Vamos finalizar aqui o White Knight, capítulo 5 e 6, com a gente aqui o PetRx. E aí, Pet? Salve, galera! Boa noite, PetRx aqui com vocês mais uma vez. Obrigado pelo convite, John. Temos aqui também o nosso amigo Gamer Never Ends. E aí, Jeff? E aí, beleza, galera? Valeu o convite, John. Tamo junto aí com esse jogo nada a ver, mas é nóis. Você jogou Out Dogs, cara. Puta que pariu, mano. É, mas dá hora que tem essa sombra aí andando. Tem essa sombra de detetive aí, mas tudo bem, né? E também temos o brother aí também, a Gilson Jr. E aí, Gilson? Salve, galera! Muito obrigado aí, John, pelo convite. É nóis, né, Gilson? Eu vou estar compartilhando aqui a live aqui, pessoal. Só um instante, tá? Quem puder também compartilhar. Quem puder também já deixar o like. John! Oi? Qual que é a história desse jogo? Qual que é a história desse jogo? Então, a história desse jogo... O cara vê um vulto na rua e ele bate o carro. Ele vai entrar dentro de uma casa pra pedir ajuda. Tá, mas vamos lá, vamos lá. Conte como que é o rei da casa antes dele entrar. Hã? Conte como que é ao redor da casa antes dele entrar. A casa que ele entra. Ah, tá. Tem um cemitério lá da família. Normalmente, é... Nem foderam, então, vai nessa casa. Mas o cemitério é o cemitério da família. Antigamente tinha isso, velho. Ah, tá. E quando o zumbi vier pra cima de você, você fala assim, Não, não me come não, eu sou da família. Não. Ai, cara. Vai voltando lá. Esquece que a casa tem um cemitério. E aí? Ele pede ajuda? Aí ele vai pedir ajuda. E começa a ser assombrado pelo fantasma da mãe do morador. A casa tá vazia e tal. E você tem que utilizar a fóssil pra poder ficar na luz, senão você é atacado pelos fantasmas. É tipo A One of the Dark? Não, não tem nada a ver. É meio A One of the Dark, sim. Por que que ele continuou na casa? Porque trancou com as forças malignas do fantasma, é? Ai, caramba. Não entendi a parte que ele entrou na casa e viu o fantasma. Não, vou ficar. Que fantasma, meu? Não, que você para pra pensar assim. Você para pra pensar assim, né? Você... Pô, tem um cemitério ao redor aqui da casa, vamos entrar. Já tá errado. Aí o cara entra na casa, vê um fantasma, começa a ser assombrado por um e fica na casa. É tipo... É muito masoquismo, tá ligado? Não, vamos assim. O cara bateu o carro, ele tava meio nocauteado, ele não percebeu que era um cemitério, ele só entrou. Não, olha... Pra mim ele parecia muito bem. É. Não, ele tava só mancando, mas ele tava. Na verdade eu achei que ele tava cagado, depois que o Jão encontrou que tinha quebrado o carro e é. Ah tá, quando você começou a assistir já tava todo ferrado. É. Ai cara. Ah, mas ele é aquele jogo no estilo Noir, né? Que o Adilz tava lá brigando com a Claire lá. Porque tava preto e branco. Noir. Noir. Ah tá. O estilo Noir. 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 O quarto sobrevivente é pra atinar ou... É pra patinar. Então falta o troféu do quarto sobrevivente e achar o... O... O BW... O BW... O... Rato de... Rato de arquivo. Rato de que? De arquivo? Sei lá o nome desse tipo de... E aí canal 99 vidas gamer, salve Lord Kratos. Que jogo é esse? É um jogo de terror e investigação Lorde. É... Eu acho que o Lucas não bateava. Cheguei. Cheguei. Lucas do FF. Ai ai. Mito Lorde Kratos. O cara dos desafios insanos do God of War. O jogo ele é... É co-op e só pare. O jogo ele é um indie. Tá em preto e branco. Em self shading. O Lorde que tá fazendo... Tá fazendo God of War hoje. Nossa, teu fantástico. Sem morrer. Caramba, já tem os baguscarinhos aqui já. Não, meu Deus. Ah, morri. Já começou a morrer. Não, droga. Isso daí é um fantasma ou zumbi? É um fantasma, Deus. Sei lá, esse fantasma parece que ele tá... Ele fica... Ele tá mais louco que o Batman nem ataca direito. É uma fumacinha. Caramba, eu tenho que achar o... Um negócio pra poder ligar a luz aqui. Tem um óculos aqui. O que que é esse óculos? Tem um fantasma tá atrás de você. Ah, eu tenho que ficar esperto aqui. Ó, tem um na frente aqui também. Lucas off, mais um like e mais um inscrito. Valeu, Lucas. Obrigadão. Bora ajudar o John John. É isso aí, Lorde. Bora ajudar o nosso amigo John John. Valeu, Lorde. O Lorde, esse aí é o Lorde Kratos? Isso, Lorde Kratos. O Lucas, ele tem canal também. Não se inscrevei lá. O Lorde Kratos. E quem foi no canal do Lucas? Falando nisso, faz tempo que eu não faço o God of War também. Aí. Ah, achei uma luz. Oh, John, esse jogo aí tá de graça ou não? Não. Graças a Deus, não. Graças a Deus, não. Bom, aí isso é sacana. Na verdade, se tivesse de graça, eu entenderia o John Telo, mas ele pagou, velho. Oh, louco. Eu paguei. Eu achei interessante o jogo, mano. Preto e branco. Não, a história é mais ou menos. Deixa eu salvar aqui. Não, John, vamos combinar. O jogo é tipo assim, ele é bem simplesão, mas ele é legalzinho. Eu ouvia você jogando lá, ele é bem interessantezinho mesmo. Ele é interessante, eu acho que é o saco mesmo. E aí, Neil, como é que você tá, mano? O que? Por que esse bonequinho vai dormir no sofá, mano, com um monte de fantasma na casa? Mano, o que você tá da faça? Eu não entendi essa parte da casa aleatória ali, mano. O que é, Neil, você quer perguntar das coisas, mano? Não, ai, Neil. É complicado, hein, Neil. Não, mas... Eu não entendi, eu... Quer perguntar das coisas no... Eu não entendi por que me deitou no sofá. É que ali é o lugar de salvar, de ouço. Vou conversar meu pai e minha mãe a se inscrever. Ô, louco, Lucas, obrigado, cara. Aí sim, Lucas. Caramba. Neil Games, passando pra deixar o like maroto. Valeu, Neil Games. Pô, mano, conta quebrando aqui, velho. Não sei queiro. Gamer Rabugento, salve. Seja muito bem-vindo aí, Gamer Rabugento. Ah, e além dos fantasmas, coisas que tem vários segredos da família, né? Alguém da família também tá matando as mulheres também. Meu Deus, tinha... Nossa, foi ser um fantasma... Ah, mano, aí. Bem nessa cara, né? Bem no... Do lado da pilastra, não deu pra ver nada. Nossa, não deu pra ver nada, mano. Só o ataque do fantasma aí, trollando mesmo. É o jogo trollou. Puta aqui, na... Pô, velho, você parou dessa cor nesse caninho seu aí, que você tá enchendo o suco, já? Tem que seguir os rastros de sangue que a... A Selena, ela foi atacada... No... No último capítulo, ela tá sangrando. Tá sangrando. Por que eu tô mexendo esse negócio aqui? Eu tenho que abrir um negócio lá. A melhor coisa que tem é quando você pode possuir o corpo do aniversário, e ele é um arqueiro. Ele fica lá da casa do caralho, matando todo mundo. Você quer o que tá possuindo? Você quer um fantasma? Não, velho. Aita, porra! Nossa, eu pulei na boca do tiro. Tiro não era nem pra mim, eu pulei na frente dele. Ele pode... Não, não é fantasma, não. É que você tem habilidade... Gamer Rapojeto, salve, like, maninho. Valeu, Gamer. Como é que você tá, mano? Ah, isso aqui é... Deixa eu ver... Vem pro pau então, já que você é o cara. E aí? E aí? E aí? Tchau. Ok, o Resident Evil 7 está por R$ 89,00. Tá, a gente ligou a energia. Energia não, né? Como é que fala aqueles negócios aqui? Aquecedor. Aquecedor, isso. É, eu falei gerador, mas tudo bem. Gerador, aquecedor? É. É tudo igual. Tô podendo falar muito por causa da Ana aqui, tá pessoal? Assim que der. Não, não pode falar. Não, de boa, não tem problema não. De boa. A gente gosta da Ana. A gente gosta da Ana. A gente não pode vencer. Porra. Senão vai ficar uma barulheira do caramba aí, pessoal. Ai, caramba. Trollou. Caramba, não conseguiu dar um calcão nesse viado. Cara, eu não consigo dar um calcão nesse viado. a gente ficar sem fácil a gente morre a luz na frente não conseguiu enxergar o a puta merda então no caso a missão dele aí é destruir os fantasmas né ou não é disso ele só entrou porque ele precisava de ajuda eu não sabia que tinha gostado onde eu estava pensando na explicação é que eu tô começando a pensar que nem o g agora é porque não sai correndo daí não vai embora só conseguiu inscrito porque a minha mãe esqueceu o celular do trabalho não beleza loucos não muito obrigado cara cara e seja bem-vindo aí ao canal você e sua família ele aí brigadão mesmo cara eu me inscrevi no canal dele aí olha aí ó E aí tá bom a puta que lá merda gordo safado o que que você tem contra os gordos mano nada mas o gordo que me bate eu não gosto muito dele né aqui um monte de sapato de mulher deve ser o cara que matou as minhas ou ele tem algum feitiço por sapatos eu te solto alto o portacom o pistola lá bosta bosta não bota a pastilha e bota cadê a paradinha aqui Ó, tem uma luz aí que não é só branca e preta É a luz do... Do isqueiro Foi só a partir desse momento que os programadores descobriram como usar a paleta de cores É Eu sei que ia ser tudo preto e branco, mas tem uma cor diferente no jogo Mais fósforo, 3 Caramba, a munição dele é fósforo Na outra live eu acho que eu te perguntei, né, John, o que acontece quando acabar os fósforos? Ele morre Ah, tipo, fez cura e os fantasmas matam ele Isso Entendeu Aqui, ó, tá vendo? Começa a fazer um barulhinho, ó Não, o pior é que ele acende errado indo fósforo, aí você perde um fósforo à toa, né E como que acende um fósforo errado, John? Ah, eu acho que ele fica nervoso de acender Você acende ou não acende? Acende e apaga Ou acende e apaga Então ele não acendeu e errar Só apagou depois de acender Ele não foi competente pra manter o fósforo aceso Exatamente Puta que pariu, eu não acredito que eu morri ainda, velho Era eu fazer isso aqui? Era ou não era? Eu não sei Acho que não, porque tá vazando coisa aqui Eu vou deixar desligado aqui Falando que gordo, safado Não, acho que era pra ligar, velho Não, acho que era pra ligar, velho Não, acho que era pra ligar É, eu podia pegar um pedaço de madeira dessa aí da cadeira e fazer uma tocha Como é que é? É só usar o cérebro, tá vendo? Olha a diferença É, tem pano, tem óleo, tem tudo aí mesmo Madeira, é só fazer uma tocha Eu posso fazer uma tocha que aí demora pra apagar Um lampião Ah, vai tomar no cu, mano, peraí, 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 peraí Um batido de pessoal Não, podia ser lembra disso Mas Eu não quis Ele é burro Com certeza Não defendo não É, tem um livro aqui Deixa eu ver Deve ser lê, né? Pra economizar Pra economizar fósforo, você... Por que você não vai no escuro mesmo? Porra, velho Caralho, tá foda isso aqui, mano Os caras tão batendo mais que a mãe E eu pensei, é... Mas esse jogo aí, a mecânica dele é igual do Bloodborne, né? Não Acabei de... É totalmente diferente Assim, tem algumas coisas que são parecidas, mas não... Um contexto geral do game, ele é bem diferente Olha, lindo, safado Ih, cuzão Ah, aqui a Selena, ela mandou uma carta pro William, né? Ela tá... Falando que ela acordou um pouco mal, não sei o que Ela tá com saudade de casa Que ela se sentiu mal com criança Bobeira dela A Selena é uma cantora aqui do... Do jogo, é ela que foi esfaqueada E... Virou um fantasma Olha ela ali, ó Vira minha ajuda Help me Olha um fantasma bonzinho Ela é Eu tenho que entender mais ou menos o que eu tenho que fazer mais aqui Galera, eu vou dar uma saída aqui, mas já volto, tá? Ha, 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 ha Aham Favela, Adilão Eu volto, eu volto É, sempre a mesma história Precisa sair da party, meu Deus Ah, ok Pelo menos quando ele voltar, ele vai te escutar O Lucas falou, vou ter que sair daqui, mas já deixei o like e me inscrevi Falou, falou Lucas Muito obrigado Muito obrigado, hein, cara Valeu, volte sempre, cara Ah, tá, eu tenho que acender essa... Esse negócio aqui Caraca, eu não acredito que eu morri de novo, velho Deixa eu ver como é que tá lá agora Cara, é sério, se vocês quiserem ter um jogo difícil, comprem Sekiro Esqueci um passo Mas o que que eu tenho que fazer mais aqui? Pra acabar meus fósforos, eu não vou fazer o negócio Porra, mano, tá com a merda da sua mãe Deixa eu ver aqui Aqui tem um, dois Tem o terceiro Tem o terceiro Merda da mãe Merda da mãe Tem o terceiro Tchau, tchau. Tchau, acho que agora deu. Se não deu também, eu tô fadido. Tem mais fósforo lá. Aí, deu. Puta desgraça. Aqui tem mais sapatos também. Ah, peguei um machado. Aqui tem uma fornalha. O pessoal tá aí ainda? Tô, 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 tô. Mas eu não posso ficar falando. Não posso ir em pé, de danarão. A live não é minha, mas não dá nada. Beleza, agora dá pra gente ir atrás da... Da Selena. Desce aqui, ô safado. Beleza. A verdade... A verdade é revelada. Acho legal que o cara tá batendo. Aí você vai dar uma espadada nele e ele não para de bater. Continua batendo igual um mania sexual. Tô louco. Tem um sangue aqui. Maníaco o quê? Sexual. Sexual. Eita. Ela tá indo bem na torre no modo fácil. Já chegou no sexto personagem. Ela tá indo bem na torre no modo fácil. Ó, Jogo, me ajuda aqui, velho. O que foi? Eu falei de Jogo. Eu falei de Jogo. Ah, tá. Nem João. Quem é João? João. ó a selena aqui ó, uma loirinha, cabelo liso, sensual, ó, ela é bonita por que que eu possuí esse cara, velho, por que que eu fiz isso? o cara não serve pra nada possuir ele, velho apago o fóssil rituais da lua referente a fertilidade, como assim cara? hum, quer ficar fértil? ó, tem uma algema aqui também ai, eu matei o cara de fico da porra um ataque, velho ai, eu matei o cara de fico da porra um ataque, velho bolinha, cruz, e caveira hum, bolinha cruz, caveira como que esse grupo me viu, velho bom, como todo jogo de terror quando você chega no subterrâneo, quer dizer que é quase o final do jogo eu estava perdido ou no laboratório vou botar o bagulho aqui pra ficar satanisco, satanisco rapaz, o bagulho vai ficar pirotado ahn nessa carta aqui, ela está dizendo pro William que ela tem dinheiro pra ir pra Nova York num banco freelancer, acho que é não é um banco normal ah, como é que eu falo isso é aqui falando as pessoas que perderam tudo lá no colapso do Wall Street lá na década de 30 pra trás o demônio quase que eu fiz merda aqui vem o dia em que eu nasci essa noite dos espíritos e da morte essa noite que era a noite do mundo essa noite me tornou a witness de um inimigo e a tragédia ela me tornou a fazer um dos personagens e a tragédia e eu não estava lá por chance não o local amigo dela morreu e os seus caráteres eles os destruíram eles o drive e o Robert está jogando GTA 3 isso é velho isso é o que os fuel e os mantém vivos eita febre do rato como é eu febre do rato nervoso e bota nervoso nisso porque o cara está puta aqui o forro do sequeiro que voce mesmo esquivando o esquiva o esquiva você defendendo no ato da esquiva ele abre a defesa Eu tento voltar em minhas lembranças. Então pessoal, voltando aqui a live caiu, mas temos aqui de volta. E aí, Adilson? E aí, Adilson? Adilson? Não! Adilson? Não! Eu vou sair de agora. Adilson respondeu no chat. Adilson? Adilson? Ah tá. Adilson? 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 Eu falei, caralho, mas que porra, é outra letra. Aí eu fui ver, pensei que era zero e não é, é O mesmo. Eu tenho que fazer o puzzle aqui. Ana Luísa, para de brincar. Ana Luísa, videogame é coisa séria, para de brincar. Vídeo, videogame é coisa séria. Ah, e alguma, 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 alguma parte é, alguma parte é. Ah, eu levo sério. É, o videogame é coisa séria. Eu levo sério essa porra. Não, quem fala que o videogame é coisa séria, tem que apanhar. Não, eu quero ver aqui mesmo. É, tá pior que fudeu, 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 fudeu muito. Ah, não fudeu pouco não. Não, foi não, foi muito. Foi pra caralho. Nós estamos vazando. Vazando e montar outra estratégia, porque essa aqui não deu certo nunca. Tem a bolinha Ana Luísa. De novo. Ué? Já te falei que foi na minha parte. Apertou assim. Se vocês não tivessem apertado, não tinha ainda. Daí agora. Daí agora, foda. Ela aperta o botão PS toda hora. Tá não, tá certo. O desenho tá certo, deixa eu ver. Ó, o Vitor Gameplay se inscrevendo no meu canal, hein. Caraca, irmão. Pronto, inscrito no canal do Vitor também. Pronto. Tá muito alto. Tá, eu vou pegar pelas costas pra poder possuir a mente dele. Ele fica me olhando da hora. Esse aqui? Esse aqui não vai dar. Tá, eu vou deixar no alto. Ae, cheguei a 250 inscritos hoje, hein. 9 inscritos hoje. Aí sim. Sabe como? Mindingando, inscrito. Eu tô nessa agora. Eu vou na live de todo mundo aí e começa a mindingar, inscrito. Mas é a vida da 10, suspect. É assim mesmo. É. Porque jogando, ninguém tá colando mesmo. Então vamos nessa. Vamos mindingar. Então, não é isso? Ó, dei like na live de novo, hein, John. John já tá perto. 933 inscritos. 933? É. 933 capirotinhos. Por que você fez isso? Por que eu fiz o quê? Um trevôzinho, né? Calma, calma. Lá no CIDAP a gente chama os alunos de capirotinhos. E aí, estúdio RGT, like? Valeu, muito obrigado pelo like, cara. Obrigado por estar comparecendo aí a live. Estúdio RGT. Estúdio RGT, mais um sub aí pra você. 544 agora. Caramba, por que não tá dando certo esse puzzle? Valeu, Maranais. Ah, meu ovo. Cabeludo. Não esquece do meu ovo cabeludo. Ah, tá, não, ó. Não, não tá. Como é o que é o pior desse jogo, John? É que todos os cenários parecem ser iguais por causa da iluminação. É. Puta, por que pariu, esse colo me acerta em todo canto. Acho que é foda. Tá. Merda, velho. Tem um shinobi safado ali. Fica no ar, mano. Pronto, próximo. Ele está certinho. É um bug do Playstation, um agrado, bola, não tem duas bolas. É um bug do Playstation, um agrado, não tem duas bolas. É um bug do Playstation, um agrado, não tem duas bolas, não tem duas bolas, não tem duas bolas, não tem duas bolas, não tem duas bolas. É um bug do Playstation, um agrado, não tem duas bolas, não tem duas bolas, não tem duas bolas. É um bug do Playstation, um agrado, não tem duas bolas, não tem duas bolas. É um bug do Playstation, um agrado, não tem duas bolas. É um bug do Playstation, um agrado, não tem duas bolas, não tem duas bolas. Você sai da party, volta quando quer, fala galera, vou dormir, mas ele fica mandando mensagezinha no chat. A Ju falou que ela é um pouquinho, um pouquinho rabugenta. Nossa, tem um monte de fantasma aqui. A Ana Luísa salvou, mano, salvou com o Scorpion. Ah não, tem a segunda fase do Shinnok ainda. Vai Ana Luísa, luta com ele aí, de novo. Caralho, achei que tinha acabado, mas não acabou os inimigos, não tem inimigo pra pôr ainda. É, duas coisas que mata, quando você tem, acha que acabaram os inimigos e segunda, quando o inimigo tem a segunda forma, aí ferrou. Ah, parece que pegou no cauzinho. Deixa eu te contar que isso aqui é constante no Sekiro, velho, dos inimigos de segunda forma. Você tá perto de salvar ou não? Eu já cheguei no boss final, mas... Você não tinha nível pra ter uma coisa? Não, eu tô fazendo algumas coisas aqui, porque eu tenho pra trás. Hoje você curte esse tipo de jogo que o John tá jogando? O jogo indie? Nossa, cara, tem muito, tem muito. Legal, o cara matou a galera aqui pra mim. Tem um fantasma aqui, então não sei, acho que eu tenho que ir direto pra cá, é isso mesmo. Aê, chegamos. Aê, chegamos. Quem te perfurou com uma faca, Selena? Tem um cara se matando sozinho aqui, velho. Oxi. Ó, Alfa. É uma senhora faca. Vai, Emma, é só matar ele agora, Emma. Só vai, vai pra tudo dele, bate nele. Eu sabia. O sentimento de sangue no ar. Foi a sua. Eu, se sabe, não me importo, não gosto muito de jogo pra pensar de enigmas. Mas ainda não foi terminado. Ah, não. Aí sim, agora sim. Aí galera, analisa o MK10 com o Scorpion. Aí sim. Não importa onde o Wolf vai esconder. Muito, muito, muito fácil. Aí tá vendo, se uma criança de 6 anos consegue... É uma grande... Ou já, deixa eu ver mais um tigre desse jogo. Seriamente não me importo não. Gosto muito de jogo, pra esses jogos assim, de enigmas assim. Então pessoal, a gente descobriu que o William... É... Esfaqueou a Selena, né? Porque ela ia embora. Puta merda, morri. Então, o final do jogo é descobrir quem é o assassino? É, historicamente. Aí tipo assim, quando acabar você exorciza a casa? Hã? Tipo, quando acabar exorciza a casa? Não, tipo de ativo. Você acha que matou a arma e o cômodo? É, tipo isso. Eu falei zoando, é isso mesmo, velho. Bom, por enquanto a gente descobriu que o... Que o William que... Esfaqueou a coisa. Que era esse jogo, pra ontem. Esse jogo é legal. O... O... A Ju... A Ju... O seu... O seu negócio do canal ali, é o... É o... É o Pico Rick? Do Rick and Morty? Não dá pra ver direito, mas parece que é. Sei lá. Parece que é. Da hora. Mano, o Rick e Morty é uma animação maravilhosa, cara. Pena que a próxima temporada é só no ano que vem ainda. 2020 ou 2021? Os caras não estão batendo martelo ainda. Mano, esse é o melhor episódio da terceira temporada, cara. É o Pico Rick. Imagina, um cientista que transforma... Transmuta o corpo dele pra um Pico, pra um Picles. E aí tipo, ele cai no esgoto e não consegue fazer nada. E tipo, ele mata uma barata e... Desenvolve um bagulho pro corpo da barata virar o exoesqueleto do Picles, cara. Puta, é mó doideira. Nossa. Você já viu essa animação? Esse cartoon? Não. Não assisti não, mas... O Rick e Morty. Cara, demais, velho. Eu não sei mais pra Netflix, mas... Mano, é maravilhoso, cara. Tá, tá no Netflix ainda. Nossa. Rick e Morty, cara. É incrível. É incrível. Um dos melhores cartoons que eu já vi na minha vida, cara. Mas até voltar desse tempo atrás eu comecei a assistir de novo. O que é? Caralho, por que que eu tô com tudo isso aqui de equipado, velho? Toma no cu. Teu anão filho da puta morre, filho desgraçado. É, então. A próxima temporada só vai... Só vai ser acho que 2020 ou 2021. Eu assisti tudo numa paulada só, Ju. Quando eu vi que o anime era... O anime não, o cartoon era bom. E tipo, ele já tava completo quando eu assisti a gente. Eu acho que assisti ano passado. Aí eu baixei os episódios pra assistir em casa, né? Porque eu não gosto de nada dublado. Apesar que a Netflix tem a opção de passar a assistir legendado. Mas o Netflix, às vezes, dependendo do desenho, ele corta algumas coisas. Fica cortado. Ah, mas é um fresco mesmo, né, velho? Tenta... Tenta assistir Naruto, por exemplo, no Netflix. Tem uma par de coisa... É cortada. Mas é um fresco mesmo, né? O quê? Ah, eu não gosto de nada dublado. Ah, você assiste filme dublado? Eu não assisto não, mano. Não assisto. Mas não gosto, velho. Não dá. A única coisa que eu gosto de assistir dublado é aquele que assistiu na sessão da tarde quando eu era criança. Aí tipo, ficou na cabeça dublagem. Tipo, de volta pro futuro. A dublagem clássica é muito boa, cara. Ela foi até pela Herbert Richards, né? Eu acho que nem existe mais. Nossa, mas é muito bom, cara. Olha lá, a Ju também falou que gosta de dublado. Ah, eu... Bom, eu curto as original, né? Você foi ver os Vingadores, já? Não. Eu vou amanhã, mano. Comprei queimar na passada pra ir amanhã. Ainda não foi. Quase tá outro, mano, com a atenção dos Vingadores. Que merda aconteceu aqui agora. Poxa, o Vingadores foi jogando. Ah, troca, eu não lembro desse puzzle aqui, mano. Nem lembro se eu tô fazendo o negócio certo. E aí? Vamos possuir o primeiro trouxa aqui. o filho não morre não antes de possuir ele vai me matar ai meu pai ai meu pai nossa o relógio tipo virou uma lua e agora tá uma bagunça e tem uns símbolos pagões no chão é símbolos de alquimia meu deus daqui a pouco aparece o edson celular aí quem entendeu a referência só velho vai entender a referência eu não entendi também não tu assistiu fera ferida na dona da Globo nossa fera ferida que o edson celular era um alquimista e eu acabei de encontrar um bota opcional aqui que eu me arrependi de ter encontrado e seu secundário e é um bota totalmente opcional e eu me arrependi tem que fazer e agora você quer fugir do bota opcional é que ele tem três barras de vida é o nome do cara demônio do rancor imagina o demônio do rancor com três barras de vida ele vai ter três vidas para ter rancor de todo mundo é tipo isso eu tirei eu tirei um quarto da primeira e já me fez a a gente de cura chegam 5 é 6 que eu tenho que usar agora o João tá penando para achar a resolução desse o cara eu não vou achar isso aqui não e ela tudo que eu tô vendo aqui dá para lutar contra ele mas não jeito mas aí cara aí para equipar na minha cabeça aí detalhe ele é cinco vezes mais que eu tá eu lembro que isso aqui eu não tenho que apertar a todos mano é só alguns só tem que ver que eu já eu sei tudo todas coisas eu não tô lendo nem os arquivos que eu já sei mais ou menos que que cada arquivo fala entendeu aí eu só tô falando que tá falando no arquivo e eu tenho que achar que o negócio e eu devia ter visto minha própria live a mano para de pisar em mim velho caralho e olha bate com a mão vira de costa um pisão na minha cabeça velho combo e aí pessoal vou vou fazer esse fazer vou fazer esse parado faça o pano olha eu posso não tá bom mas pelo menos o pessoal de vida dele eu vou te fazer aqui se eu tirar ou não não vou sim que você tem mais uma vida você não pode você não pode eu não posso agora eu lembro que que a outra vez que eu que eu zerei eu acho que eu olhei também em algum lugar onde que fazia essa porca esse puzzle aí ó porque eu não porque eu não consegui fazer do jogo mano e eu não sei se faltou algum arquivo para eu pegar para poder ver sai desse barulhinho de relógio que vai então deixa eu ficar aqui na luz na luz aqui com a coisa os caras não me pega você está aí? o que é? roi perra aí inシ plo impressive en妳 in Rut ت é Obrigado. Se der pra eu voltar no negócio lá, eu vou voltar. Não fique silenciado, João. Vou achar o último aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, beleza. Pessoal, voltei. Caiu a pare de novo? Não, caiu... Caiu minha live. De... Um finzinho? Finzinho, pra você ver. É uma bosta. É um finzinho, hein? Deixa eu... Espera aí que eu já volto de novo, ei, caramba. Qual que é o outro? Esse daqui? Não, esse daqui. Ah, que saco. Eu vou, sei lá, vou tentar baixar depois tudo no... No PC e juntar. Aí fica uma live só. Um vídeo só. Uhum. 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 Ah, beleza. Praticamente o final do jogo. Fica nice. Escola aqui. Hum. 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 Fim do capítulo 5. Vai abrir de novo, John? Não tem como, ele dá autosave. Eu não consigo voltar no capítulo. Ah, vamos já voltar com a banda de contra, então. Não, eu abri de novo. Depois eu vou baixar e vou juntar tudo num vídeo só. Galera. Pessoal. Fala. Dá pra vocês se inscreverem no canal do Vitor Gameplay? Manda o link lá. Manda sim, cara. Pagando bem que mal tem. Então a gente saiu aqui da cova do Dr. William. William Vesper. Tá chovendo. Não consigo acender. Mandei o link do canal do cara. Se pudesse se inscrever lá e manda lá. Eu vim pelo patch e a gente diz pro cara parar de perturbar minha cabeça. E aí, noob? Como é que você tá, mano? Jogando um dizinho aqui. Depois eu vou ter que alterar essa live, tá? Porque ela caiu três vezes, mano. Foda. Ou você junta tudo, faz os cortes e coloca o vídeo gravado. É, eu vou fazer isso. Muito bem. Tá jogando sequinha já? Então, a gente já chama aqui o disco de vinil da Selena. Já chama mais um sapato dela aqui. Então, eu tô fazendo algumas festas secundárias que eu deixei pra trás, pegando alguns bosses, secundárias que eu deixei pra trás. Tô bem, show. Tem... Que facacete nesse jogo. Qual que é o objetivo desse aqui? E aí, o objetivo muda no meio do game. Tem um pouco de twist. É. E basicamente, o... Não, o Everson tá aqui, ele não quer contar nada da história pra ele. Esse aqui é o carro do protagonista? A gente saiu lá fora. Pegou bem. Aí, o Everson, ele não quer saber nada dessa live novo, né? Ele vai jogar isso aí, tá? Vai, ele não... Ele não tá vendo nada que eu joguei. Só uma coisinha, um detalhezinho ou outro, mas... Um detalhezinho ou outro, mas... Um detalhezinho que eu prometo ao gameplay dele. Mas, enfim... Você tem plano, né? Você tem plano nesse final de semana, Jack? Eu... Ah, plano... É, só a noite que eu vou sair com a Bárbara, que vai ser casamento do pai dela. Caraca, essas cobrinhas, vai casar? É? Ele vai recasar. Ah... Oh... Selena estava dentro do carro do protagonista. Então, ele é o assassino. Ele é o assassino. Temos um plot twist absurdo nesse jogo, meu Deus do céu. Ele perdeu a memória, mas ele era o assassino. Que sério. Ele é o... Ele é o filho atormentado da Margaret Vesper. Olha lá, era eu. Eu tinha matado ela. Eu matei a única coisa bela nesse mundo. A única que poderia me salvar. Chega a ser até... Me desculpe. Eu fui muito longe, Selena. Um filho da mãe. Ah, sim. Então, o pet, você perguntou do motor aqui. Um assassino. O objetivo, o primeiro primário dele, na verdade, o lobo, ele está ajudando o Minivina, o Puro, que é o herdeiro do sangue do dragão, que ele tem o dom da imortalidade. E aí, o lobo, que é o personagem que nós jogamos, ele vai auxiliar o Kuro na missão dele. Só que aí ele acaba sendo derrotado por um shinobi, muito forte, por sinal. E... Sendo derrotado, ele acaba perdendo um braço. Aí ele é resgatado por um shinobi velho. Cruzão. Que... Resgatando, coloca uma ferramenta, um braço nele que é mecânico, né? Nossa, tá parecendo Dororô, mano. É, coloca um braço mecânico nele e tudo mais, beleza. Aí o objetivo dele é resgatar o herdeiro divino. Que é o molequinho lá. Beleza, depois que resgata o molequinho, o objetivo dele é, junto com o moleque, é romper essa linhagem do dragão, do sangue do dragão. Eles vão atrás de quebrar o doido da imortalidade, tanto do moleque quanto de todas as pessoas que ficaram bcecadas por isso. Porque muitas pessoas, muitos homens, muitos shinobos foram atrás do herdeiro divino pra adquirir o herdeiro divino. E a quebrar o doido da imortalidade, tanto da imortalidade. Eu gosto de indie também, ô, noob. Cara, indie... Eu tenho muito indie no PS4. É um negócio que você devia fazer, de aprender programação pra fazer jogo indie. Cara, a história desse aqui é muito boa, cara. Cara, a história desse aqui é muito boa, cara. Muito boa, mano. Tinha uma época doida pra aprender a fazer programação pra fazer jogo. E aqui a gente tem a última carta... É... Do William para a Serena. É... Eu terminei de ler a sua carta, Serena. É... Mais ninguém... Consegui abrir tanto assim o meu coração. Eu me lembro que perguntei a mim mesmo, como era possível... Essa voz combinar tanto com o meu piano perfeitamente. É... Você e eu somos almas perdidas, minha dourada. Mas você é cheia de luz. É... E eu apenas rastejo pelo abismo. Há muito tempo. Eu foda nesse jogo. É... Tipo assim... Eu... Eu... Eu vou ler, eu vou ler. Calma aí. É a carta final. É a carta final. É... É... Eu disse algumas coisas pra você. Mas não todas. É... Eu não disse sobre o sangue em minhas mãos. Se você soubesse... Bom, você não poderia fazer nada além de temer. É... Você não voltaria atrás pra essas trevas. Isso deixaria você louca. Algumas coisas... Eu esqueço apenas do simples fato. Que eu sou um homem louco. É... Você amaria um monstro como eu? Assim como eu sempre fui? Ah... O seu doce perfume. Está sendo... Está mais perto do céu agora. Talvez você seja uma encarnação da lua. Luna. No entanto... Eu não fui capaz de ser salvo. Você não foi capaz de me salvar. Ah... Mas... Também não foi como deveria ser. Esse país precisa de lobos. Assim como precisa de games. De jogos. É... Verdade. Jogos. Ah... Você nunca receberá essa carta. Ah... Hoje a noite eu esperava... Que você me... Me amasse. E eu a matei. Porque eu sou uma sombra. E eu apenas... Não poderei fazer nada. Além... De ser as sombras... E a noite. William Vesper. Pronto... Rogé. Pode falar. O foda... É... Fala. Calma aí que eu tô dando lembrar aqui. Porque eu tava aqui. Agora eu esqueci o que eu ia falar. Fala. 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 Demorou três dias pra ler essa puta carta. Ah... Minha carta é lame. Ele tava traduzindo. Ele tava traduzindo. Ô... John, pera aí. Deixa eu entender então. No final das contas... Ele matou a menina. Mas a menina também era trevosa? Não. Ela... Ela... Ela tinha uns problemas lá com a família dela. As coisas e tal assim. Mas... Caramba. Tô perdido no mapa preto aqui. Essa porra demora dois dias pra ele atacar, velho. Carrega o choque depois dele rapaz. Já vou te lembrar. Você ia falar o Fala do Sekiro. Tá. Essa parte eu não lembro. É que é muito caminho essa porra. Pronto. É um dó das coisas que é foda nesse jogo. O caminho pra cacete velho. Hoje eu encontrei seu pai. Eu fui lá no correio postar uma coisa. Hoje lá no aeroporto. Que é o próximo aqui de casa. Aí eu encontrei seu pai saindo. Ele tava saindo do trampo. Eu encontrei com ele. Hã? A Ana... A Ana... Ficou meio assim que acho que ela nem lembrava mais dele. De tanto tempo que ela não veio. Mas é por isso que eu tô perguntando se vocês vão tá aí. Porque mano, preciso levar a Ana pra ver vocês. Porque... Não esquece como vocês são. É. De você acho que ela nem lembra mais. Ela lembra do Everson. O Everson ela sempre fala dele. O Everson que é mais caladinho. Mas a dele ela sempre lembra. Ah, e lembrando também. No caso aqui do... Do William, né? Que é o... Que a gente descobriu aqui. Que é o personagem que eu tô jogando, né? Caraca, que isso é foda. É... Ele não... Ele não matou só a Selena, né? Ele matou... Aquele monte de sapato é... Que ele matou uma parte de mulher? Uma parte de mulher. Ah, então os fantasmas que atacavam ele, na verdade, é os fantasmas das minas que ele matou. Também. Tá... Mas o que perseguia mais ele era o fantasma da mãe dele. Que a mãe dele achava que ele era uma encarnação do... Do coisa ruim. Do capiroto. A gente não teve uma infância muito boa também não, né? O... O... O pai dele também... É... O pai dele mexer com alquimia. Agora vai. Vai vir a casa, vai. Vi? Isso. Todo mundo aí era meio... 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 Que uma louca religiosa, sabe? Ah... Tipo Dahlia. É... Que ela pegou a... A referência... Silent Hill. Eu peguei, eu tô quieto. Tá bom. Você tá perdoado. Então, eu preciso fazer isso aí, cara. Que... A gente mora com um... Eu não tenho o Ian ali, não tem o Ian. É... Também. Eu acho que tem o Ian. Também. É... Tem alguma coisa que nos falta. Agora que eu... Agora que eu tenho umas pequenas férias... Nossa... Olá, muitas coisas. Mas... Já ajuda? Ana Luisa, dá pra ver esse cara. Eu tô conversando. Tá bom. Obrigado. A gente chegou no caixão dela aqui. Eu não sei se esse caixão é simbólico ou se ele realmente tentou enterrar ela. Enterrar para esquecer. Eu fui tão longe como eu puder. Selina... Eu quero que eu dê-me tudo que eu conheci. Você vai devolver o golpe de raio certo? Só que... Eu não sei se ele foi tão triste... Eu não quero ver... Eu não quero ver lá... Eu não quero ver... Eu não quero ver... Eu não quero ver... Essa música é muito daora, mano, essa música dela. Nessa noite o mundo, mundo que não tem fim, se chama América. Ela estava morta, morreu por toda a eternidade, e eu estive dormindo para ver ela levar sua saída. Fim. Ai, feliz. Em memória do meu irmão, Vicente Koeffer, para o meu pai, Domenico. E agora só tem os créditos. Eu vou pular aqui. Não pula os créditos? Pula. Não, pula não. Mas então é isso, pessoal. Vou finalizar a live aqui. Já que ela já não se analisou pela terceira vez. Mas é isso. Agradeço a todos que compareceram, deixaram seu like aí. Depois eu vou upar esse vídeo aqui todo. Juntando, editando as lives que caiu. Mas é isso. Uma grande explosão de mente aí, descobrindo que o nosso personagem era o William. assassino, assassino louco. Aquele plot twist absurdo. A mente fez assim, ó. Sabe aquele cara que faz a movimenta lá? Considerações aí, Pet, Gé. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Valeu, Leon. Vamos ver o jogo. Vamos, Gé. Valeu, pessoal. É nóis. Até a próxima. Falou. Tchau. 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 Tchau.